Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida! Geralmente não tô trampando Minha vida tá molorota Dinheiro entrando, dinheiro saindo E eu fumadão de droga Todo dia tem xoxota Todo dia várias cocota Todas as puta que eu como anoto No bloco de notas Todas as puta que eu como anoto No bloco de notas Todo dia tem xoxota Todo dia várias cocota Todas as puta que eu como anoto No bloco de notas As tatuas, gente, está O pique de ladrão As bebê quando olha, fala É perigosão As tatuas, gente, está O pique de ladrão As bebê quando olha, fala É perigosão No banco do Ita A gente contou um milhão Na Samomba, BM E o tabu é uma tijota O pique está na conta O dinheiro na mão O dedo agradece E sua bunda vai anotoar O pique está na conta O dinheiro na mão O dedo agradece E sua bunda vai anotoar Tchau, 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 tchau Popa Tchau, tchau, tchau T navy T navy DJ Império DM, pô Putara e a ritmada é por ele Baby dá prazer T navy Amor batim, amor batim